é o ó não tá maluco viajou ele vai dar penta solo velho não vai dar penta solo mano, pra que isso dia? não é possível que dá mano, dá não, dá não matou, 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 já é? ah mano, ah mano, não mata, pode matar, pode matar ah que nojo, tá ligado? que nojo mano, se a gente não matou ele no full combo acabou velho que deve ser bem escuro tudo caralho, guardei o penta sozinho galera óbvio, quando a platina 1 é fácil né